Gente, eu tô aqui pra agradecer a vocês, o ABC e a Rinat, pelo carinho, pelo convite. Eu fiquei super feliz, super alegre. Eles me trataram com o maior amor, com o maior carinho. E vocês me receberam com o coração aberto. Então eu quero agradecer. E vocês continuem nessa energia, nessa força. Dá essa alegria pros jogadores. Fiquei nervosa aqui, perdoe. Mas passa assim mesmo, que a próxima já gostou. Então, fica um beijo da Baianinha pra vocês. E aqui eu tô com a banda grafite estourada. Quero mandar um beijo pra vocês também. Olha, agradecer também a Brasileira Mário aqui, a toda a equipe. Está aqui, a torcida do ABC, que é a maior do estado mais querido. E a banda grafite está aqui prestigiando. É, quero dizer, está aqui vivendo esse momento junto com toda essa galera aqui do ABC, tá? Grande beijo a todos. E aqui, estamos aqui com essa torcida força e união. Um beijo pra torcida alvinegra. Beijo pra coração. Tamo junto.